Olá pessoal, tudo bom? Oeste ao vivo aqui pra vocês, uma matéria exclusiva. Acabamos de abastecer o nosso veículo e colocamos 100 reais de combustível em um posto aqui da cidade, Serra do Ramalho. E pra vocês terem ideia, olha o tanto que nós pagamos de imposto. Valor aproximado de tributos, 15,45 federal, olha só, de importação, 13,45 federal, nacional e 30 reais estadual, fonte IBPT. Tributos totais incidentes federal, 58 reais e 90 centavos. Ou seja, nós pagamos mais de 50% de imposto só para abastecer o veículo. Ou seja, a maioria vai para o governo. E eu fico me perguntando, esse valor, ele é retornado para o cidadão através de obras? Porque se você analisar 30 reais só de imposto para o governo do estado, tirando aí o federal, gente, é muito dinheiro. Imagine quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas abastecendo 100, 200, 300, 400, 500 reais de combustível. E esses impostos indo para o governo e o retorno para a gente se torna absolutamente quase nada. Vamos repensar.